Brasil cria mais de 100 mil postos de trabalho em agosto. É a maior geração de emprego em três meses. Setores de comércio e serviços foram os que mais contrataram no mês passado. E veja também, a partir de hoje, fechar um negócio vai ficar mais fácil. Agora não será preciso esperar a emissão de certidão negativa da empresa. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Você vai ver que capacitação é palavra-chave na hora de abrir um negócio ou se manter no mercado. Uma expressão da cultura do Pará. O carimbó, a dança típica que existe desde o século XVII, é agora patrimônio cultural brasileiro. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A geração de empregos com carteira assinada em agosto foi a maior dos últimos três meses. Em agosto foram criados mais de 100 mil postos formais de trabalho em todo o país. Os destaques foram para os setores de comércio e serviços. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mede o nível de emprego formal no país. No mês de agosto foram criadas 101.425 novas vagas de trabalho com carteira assinada. O setor de serviços foi o que mais gerou empregos. Foram 71.200 novas vagas. Reflexo, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, do maior poder aquisitivo da população. O comércio também teve destaque. Foram 40 mil novas vagas. Contratações já para reforçar o atendimento durante o período de festas de fim de ano. Por regiões, o Norte e o Nordeste foram as que mais abriram novas vagas de trabalho em agosto. Já a indústria mostrou tendência de recuperação, com menor queda de emprego quando comparado ao mês anterior. Em agosto foram extintas 4.111 vagas. No mês de julho, o número chegava a uma redução de 15.392 postos de trabalho. A indústria está se recuperando e os números dizem isso. A indústria tem realmente, no Brasil, que tem um grande projeto de modernização do nosso parque industrial. O que é importante é que ela está se recuperando o estoque de automóveis. Nós batemos em junho o recorde de produção de automóveis. No acumulado de janeiro a agosto de 2014, foram criados 751.456 empregos em todo o país. O Brasil está gerando emprego permanentemente. Esse ano não teve nenhum mês negativo. O nosso segundo semestre seguramente será melhor do que o primeiro semestre. E nós teremos, nesse segundo semestre, continuadamente um aumento de emprego. Cerca de 24% das micro e pequenas empresas encerram as atividades antes de completar dois anos de funcionamento. Conhecer o negócio e investir em capacitação pode fazer a diferença para alcançar o sucesso empresarial. É o que você vai ver agora em mais uma reportagem especial sobre o Super Simples. Clínio França sempre trabalhou como analista de sistemas em Brasília. Agora ele quer deixar o escritório e abrir uma pequena empresa. Mas antes de virar empreendedor, ele está procurando uma capacitação. Preciso de recursos e para isso um projeto bem feito, bem elaborado, que possa ser aceito por alguma instituição financeira que me conceda o crédito para que eu possa estar abrindo esse empreendimento. A busca de Clínio França por informação antes de abrir a empresa se justifica. O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, tem estatísticas que indicam que a mortalidade das micro e pequenas empresas vem caindo no país. Mas ainda é uma realidade. O maior desafio do SEBRAE é fazer que as micro e pequenas empresas não encerrem as atividades antes de completar dois anos de funcionamento no mercado. Para as empresas que nasceram em 2005, a taxa de mortalidade, segundo o SEBRAE, era de 26,4%. Já para aquelas que surgiram a partir de 2007, este índice caiu para 24,4%. Isso considerando um universo de 4,8 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil. Para este consultor, a capacitação vale para os iniciantes e também os veteranos e negócios. Todos, segundo o Fabrício de Moraes, precisam fazer uma pesquisa de mercado, criar um plano de negócios e outro de viabilidade econômica para gerir o empreendimento. Caso contrário, o consultor avisa. O micro e pequeno empresário pode não ter futuro no mercado. Juntando todas essas informações, ele vai poder tomar uma decisão com maior convicção. Se vale a pena ou não entrar nesse negócio. Quer dizer, ele vai fazer uma simulação do seu empreendimento antes de assumir um risco financeiro. E com um bom planejamento, a probabilidade de sucesso vai ser muito maior. Como a qualificação vale tanto para quem quer abrir um negócio ou se manter no mercado, não pode ser esquecida pelas micro e pequenas empresas que devem entrar no Simples a partir do ano que vem. A micro e a pequena empresa, ela passa a ser definida pelo seu porte e não pelo seu ramo de atuação. Essa nova definição pode trazer, em princípio, as empresas que hoje não estão no Simples e que entrariam no Simples. Estima-se entre 420 e 430 mil empresas nesta condição. Nos últimos 10 anos, as micro e pequenas empresas foram responsáveis pela criação de 85% dos postos de trabalho no país. Com a criação do Super Simples, a expectativa é que o setor gere ainda mais empregos. Tema que você confere aqui amanhã na série sobre o Super Simples. E a partir de hoje não vai ser mais necessário apresentar certidões negativas de débitos tributários, previdenciários e trabalhistas na hora de fechar uma empresa. A medida, baseada na lei que criou o Super Simples, vai trazer mais economia e agilidade para o setor. É um avanço histórico. Hoje a sociedade clamava por isso há muito tempo. Inclusive achavam que era impossível se alterar essa regra. Ela acaba de ser alterada dentro do Congresso Nacional, foi alterada, como forma de simplificação. O Brasil precisa simplificar. Nós vamos começar por Brasília no dia 30 de setembro. Será um projeto teste, piloto, de funcionamento de sistema de baixa entre a Junta e a Receita. Isso testado e aprovado, já no mês de outubro nós estaremos em todas as juntas comerciais do Brasil, dando baixa na hora da empresa que quer ser baixada. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomendou o fim da revista Íntima em Presídios. A medida busca o fim de qualquer tipo de constrangimento com presos ou visitantes. A gente conversa agora com a repórter Isabela Zevedo, que tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite a você. Boa noite a todos. A ideia é de que a revista seja feita apenas com o auxílio de equipamentos eletrônicos. Sobre esse assunto eu converso agora com a conselheira Beatriz Vargas. Conselheira, esses equipamentos são suficientes para fazer o trabalho da revista? Boa noite. Boa noite, Isabela. Nós entendemos que os equipamentos são mais adequados para esse tipo de revista, inclusive porque eles são mais aptos, por exemplo, para detectar armas, celulares, esses objetos que mais comumente entram, podem entrar e que não são escondidos no corpo. E além dos equipamentos eletrônicos, nós entendemos que existem outras, muitas alternativas para evitar a revista íntima vexatória. E são equipamentos variados, raio-x, scanner, não é isso, conselheira? Isso, é o scanner corporal, raio-x, outro tipo de detetores de metal, enfim, equipamentos dessa natureza. E a revista íntima pode ser um constrangimento não só para quem está sendo revistado, para a gente também? Exatamente. Nós entendemos que a revista íntima, além de violar a pessoa na sua dignidade, na sua intimidade, a pessoa dos familiares, ela também é negativa para o agente penitenciário que tem que se submeter a esse mesmo ritual vexatório. E a regulamentação, a resolução, aborda a questão da criança e do adolescente que vai visitar, por exemplo, seus pais na prisão? Aborda. Nós entendemos muito importante ressalvar que a revista pessoal em crianças e adolescentes necessariamente tem que ser feita com autorização do pai, do responsável e na presença dele. E essa recomendação vale para qualquer tipo de presídio, presídio federal, presídio estadual? Sim. A resolução do CNPCP tem uma vigência, vamos dizer, em todo o território nacional. Ela se refere, então, a todas as penitenciárias estaduais, as federais e, além das penitenciárias, também outros ambientes prisionais, como cadeias públicas e locais de internação de adolescente em frator. Na verdade, o que a resolução quer é evitar o constrangimento, mas mantendo a segurança. Não é isso, Conselho? A gente acha perfeitamente possível que a segurança seja feita sem constrangimento. Fala um pouquinho sobre o trabalho do Conselho. Várias pessoas de várias especialidades atuam no Conselho. Que tipo de assuntos que o Conselho aborda? Bem, como o próprio nome indica, o Conselho atua na área não apenas da política penitenciária, a rotina penitenciária, os direitos penitenciários, mas também a política criminal. Hoje, o Conselho é composto para além daqueles que tradicionalmente sempre o compuseram, que são profissionais da área do direito, também é composto por médicos, sociólogos, enfim, pessoas de outros campos do conhecimento que, com certeza, podem colaborar na formatação dessas políticas. Isso tudo para dar uma visão ampla sobre o tema? Sim, sim. Nós acreditamos que os diversos olhares dos diversos setores, dos diversos campos, conseguem ver o problema na sua complexidade, na sua importância social, com a sua vinculação à questão da saúde, não é mesmo? Da educação. Não só a questão prisional estrita, mas as questões que dizem respeito aos direitos do condenado. Perfeito. Conselheira Beatriz Vargas, muito obrigada pelas explicações. Lembrando, Renata, que a resolução já está valendo. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. Mais de 11 milhões de reais foram liberados para a compra de equipamentos e material de saúde. Os recursos vão ser destinados a 28 municípios de 14 estados e devem ser aplicados em hospitais e postos de saúde da rede pública. Novas regras da Previdência Social vão garantir mais segurança e menos burocracia na hora de atender os beneficiários. Direitos assegurados desde o agendamento do serviço na Previdência Social. Isso significa que, ao ligar para o 135, o trabalhador tem o benefício garantido a partir da data e não a partir do atendimento na agência. A regra já existe desde 2006, mas a novidade agora é que o segurado deverá informar o número do CPF no momento em que for agendar o serviço. O nosso sistema de agendamento antes não solicitava o CPF. A partir de agora está solicitando. Esse é um procedimento que melhora tanto a segurança como a rastreabilidade dos pedidos de benefício junto à Previdência. O objetivo da nova resolução é desburocratizar e agilizar o atendimento do cidadão que busca os serviços da Previdência Social. Entre as novas medidas, está que proíbe que o mesmo segurado agende um serviço várias vezes sucessivamente. O diretor de atendimento da Previdência Social, Mário Soria, explica que é mais rápido o segurado concluir um único processo do que ficar abrindo vários processos sobre o mesmo assunto. No nosso sistema existe várias regras de segurança. Então, uma pessoa que pede uma aposentadoria para uma agência A, até o momento daquele atendimento, não permite ele pedir o mesmo serviço para outras agências. Quando tem um pedido indeferido, por exemplo, ele pode apresentar novos elementos para esse pedido indeferido e o servidor analisar em cima do que já existia mais a nova documentação. É mais célebre para o cidadão que seja feita dessa forma. A Previdência Social faz mais de 200 mil atendimentos por dia em todo o país. Além disso, recebe por mês 5 milhões de ligações por meio da Central de Atendimento 135. Aplicativos e jogos de interesse público podem concorrer ao prêmio Inoveps. Até agora, mais de 270 projetos já foram inscritos. Uma agenda escolar, interativa e compartilhada. O aplicativo serve para estudantes, professores e pais acompanharem a lista de tarefas, anotações e notas por meio de smartphones. Depois de passar o projeto para o papel, agora os desenvolvedores estão na fase de elaboração do protótipo. A gente sentiu a necessidade de ter alguma coisa que a gente conseguisse integrar e facilitar a comunicação, tanto entre os alunos, com os professores e principalmente com os pais. Porque hoje em dia a gente vê várias situações que os pais estão cada vez mais distantes do ambiente escolar. A ideia deles é uma das que vai concorrer no Inoveps, um concurso do Ministério das Comunicações que vai selecionar e premiar 50 projetos de aplicativos e jogos que tenham interesse público. O Inoveps trouxe essa grande novidade, que é você poder submeter projetos e receber o financiamento visando uma entrega futura. Isso ajuda muito o desenvolvedor que, às vezes, tem uma boa ideia, mas não tem os fundos, não tem os recursos, dadas as dificuldades inerentes à atividade empresarial. Os prêmios vão de 80 mil a 100 mil reais. Quem for selecionado terá 120 dias para concluir o projeto. A ideia é isso, que os aplicativos possam ser de alguma ajuda na vida dos brasileiros, né? Tanto nesses temas de saúde, de educação, o estímulo do aprendizado, né? O estímulo também das campanhas, né? A difusão das campanhas de vacinação ou outras campanhas também do governo. As inscrições no concurso Inoveps são de graça e devem ser feitas pela internet até o dia 19 de setembro. Municípios da região do Baixo Amazonas, no Pará, vão receber mais de 4 milhões e 600 mil reais para ações de socorro às vítimas das inundações que atingiram o local. Além dos recursos, vão ser enviados kits de alimentos, material de limpeza e água. O marco regulatório das organizações da sociedade civil aprovado em julho foi tema de debate nesta quinta-feira. O marco estabelece regras para a seleção das entidades e para etapas de execução, monitoramento e avaliação das parcerias. As normas foram discutidas durante o Fórum do Planalto, um espaço que reúne servidores da Presidência da República para tratar da agenda de governo, de políticas públicas e de práticas inovadoras em gestão pública. O novo marco regulatório significa um novo começo na relação do governo federal e dos governos estaduais e municipais na relação com as ONGs. Isso é bem importante porque todas as parcerias que são feitas e que são utilizadas os recursos públicos vão seguir novas regras, muito mais de um lado rigorosas do ponto de vista da aplicação dos recursos e que também, de outro lado, valorizam a atuação da sociedade. O financiamento de 25 produtos de pequenos produtores terão desconto pelo Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar. Os bônus foram definidos a partir de uma pesquisa de preço. Aqueles que ficaram com o valor abaixo do esperado no início da safra foram incluídos na lista. Entre eles estão o arroz em casca, o feijão, batata, açaí, babassu, o milho e o leite. Hoje é comemorado o Dia do Cerrado, bioma que está em 11 estados e ocupa cerca de 22% do território nacional. O Ministério do Meio Ambiente está liberando mais de 600 milhões de reais para ações de preservação do cerrado. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter João Pedro Neto. Boa noite, João Pedro. Olá, Renata. Boa noite a você. Boa noite a todos. Esse recurso anunciado hoje faz parte do Plano de Ação para a Prevenção e o Controle do Desmatamento e das Queimadas, o PP Cerrado, que prevê a redução do desmatamento nesse bioma em até 40% até 2020. Sobre esse assunto, eu converso agora com Juliana Simões, gerente do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite. Que tipo de ações vão ser realizadas com esse investimento? O plano tem três eixos estratégicos. Um eixo é de fomento à produção sustentável, outro eixo de monitoramento e controle e outro de ordenamento territorial e áreas protegidas. Do primeiro eixo de monitoramento e controle, a gente tem um desafio grande, que é de melhorar o sistema de monitoramento do desmatamento do bioma. Então, a gente tem, está previsto, a gente fazer um sistema de monitoramento anual do cerrado de forma sistemática e ainda fazer um sistema de detecção do desmatamento semelhante ao sistema que a gente tem hoje para a Amazônia. No eixo de fomento a atividades produtivas sustentáveis, que é um grande desafio para o cerrado, a gente poder conciliar a produção e a conservação ambiental. A gente tem um forte investimento no plano ABC, que é a de agricultura de baixo carbono, com também a implantação de florestas plantadas para a gente reduzir a pressão sobre as florestas nativas. A gente também tem uma forte ação para a sociobiodiversidade, com a inclusão de 9 mil famílias que estão na área rural, que estão em extrema pobreza e que ajudam a conservar o cerrado. Então, mais de 9 mil famílias vão ser atendidas pelo Bolsa Verde, além da inclusão de três novos produtos da sociobiodiversidade na política de pagamento de preços mínimos, a PGPM. Também temos a parte de ordenamento territorial, que nós estamos concluindo, o macro ZE do cerrado, e também tem uma agenda de criação de novas unidades de conservação e também de demarcação de terras indígenas. Bom, esse plano, então, envolve diversas áreas, é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, é isso? Isso, são 17 ministérios coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente, nesse esforço de proteger o cerrado, mas também de impulsionar esse desenvolvimento, porque o cerrado é um bioma extremamente importante na economia do país, então a gente tem que continuar desenvolvendo o cerrado, mas com conservação ambiental. Eu queria que você falasse justamente sobre o cerrado, a importância de preservar esse bioma aí, que representa mais de 20% do território brasileiro. Muitos não têm conhecimento que o cerrado, ele ocupa 25% do território nacional. E ele é a savana mais biodiversa do planeta. Além disso, no cerrado nascem as principais, nascem as principais nascentes das bacias hidrográficas. Então, ele também é um bioma estratégico para a conservação dos recursos hídricos. Obrigado pelas informações. Nós voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Obrigada também à nossa entrevistada. Boa noite. Uma expressão da cultura do Pará. Esse é o carimbó, uma dança típica que existe desde o século XVII e que mistura elementos da cultura negra, indígena e europeia. Nesta quinta-feira, o ritmo foi reconhecido oficialmente como patrimônio cultural do Brasil. As saias longas e coloridas, as flores no cabelo, o ritmo rápido nos pés, a alegria da dança. Essa mistura resulta no carimbó, expressão artística que há mais de dois séculos contagia o Pará. As influências indígenas estão nos instrumentos, as africanas, na maneira de tocar e dançar, e a portuguesa, nas roupas dos dançarinos. Uma arte tipicamente brasileira. Quando o carimbó toca, ninguém fica parado. Ela é uma manifestação cultural, mas também ela traduz um som, e um som da floresta, um som da Amazônia. E quando toca aquele som, ninguém fica parado. Mais do que uma música e uma dança, ele contagia, ele une pessoas. É maravilhoso. Você, às vezes, está numa roda de carimbó, você nem conhece, você está ali olhando, aí você já vai puxar para dançar o carimbó, une as pessoas, entendeu? Nesta quinta-feira, o carimbó foi reconhecido oficialmente como patrimônio cultural brasileiro. Na capital paraense, Belém, os artistas do carimbó e a ministra da Cultura, Marta Suplicy, acompanharam a sessão do Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, por teleconferência. Com a transformação do carimbó em patrimônio cultural, o Brasil passa a ter 31 bens e materiais reconhecidos, entre formas de expressão, lugares, saberes e festas. Significa o reconhecimento de uma tradição e de uma prática cultural importantíssima para o país, que até então, mais circunscrita ao estado do Pará, mas que pela sua origem histórica, pela sua diversidade, pela sua importância para as comunidades praticantes, ela passa a ter um significado e uma visibilidade nacionais. Eu estou muito feliz, porque com certeza agora nós vamos poder mostrar e ensinar muitas pessoas aí de outros estados, né? E expandir o nosso carimbó que está na ilha, que está isolado, né? Esta edição do NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR Notícias